No Brasil não há um marco legal para a realização de pesquisas clínicas com os seres humanos. Resultado? Atraso tecnológico, insegurança jurídica e riscos aos voluntários que se candidatam aos testes com medicamentos experimentais. A proposta no Senado cria comitês de ética, disciplina o armazenamento do material biológico, remunera e garante proteção aos voluntários. O pedido de vista da senadora Vanessa Graziottin adiou a votação para a semana que vem. E eu quero também, Sr. Presidente, uma semana para poder dialogar com o relator. No Brasil só quem faz pesquisa são as universidades públicas, é o setor público, é a Fiocruz e não as empresas privadas. Assegurar ao direito dos pacientes, o direito, não só a liberdade, o discernimento, mas também o direito de receber o medicamento pelo tempo necessário e estabelecido nas regras internacionais. Então nós estamos aqui tratando de defender o interesse dos pacientes. E quem está com câncer não pode esperar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mais recursos para o SUS. 70% das multas e recursos pertencentes à União, arrecadados nos acordos de leniência, serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde. A matéria será analisada agora na Comissão de Constituição e Justiça. Mais recursos para a saúde e recursos de uma fonte diferente. Aqueles acordos de leniência entre empresas, de questões judiciais lenientes e que parte desses recursos, cerca de 70% desses acordos, eles sejam destinados ao SUS. Mas se for de uma empresa privada não irá. Então, porque o SUS é do Estado brasileiro e não de uma empresa privada.